Quando o assunto é poltrona, o nome da loja é Senza Móveis. Pra você ter uma ideia, são mais de 50 peças a pronta entrega aqui na loja. Várias cores, modelos, tem a elétrica, tem manual, a que ajuda você a levantar, tem a lift também. Olha só, ela é reclinável, couro legítimo, pronta entrega, 10 parcelas de 699 reais. Tem outro modelo, reclinável elétrica, em couro legítimo, 10 de 529 reais. Agora, grupo Natuzi, você vai encontrar aqui. Olha esse maravilhoso em L, Copa do Mundo tá chegando, tem que ter aquele sofá dentro de casa. Então vem pra cá, porque Natuzi tem coleção nova e antiga. Agora, se você sonha com o Chesterfield, aqui também tem. Couro legítimo, 3 lugares, é um clássico, né gente? A partir de 10 parcelas de 999 reais. Tem muitos modelos, inclusive estofados em tecido. Agora, vamos falar um pouquinho da Charles Eames? Todo mundo quer ter uma Charles Eames em casa? Aqui tem pronta entrega também, poltrona incrível de couro. Tem várias cores, o Puff é presente, 10 de 599. Avenida Europa 602-389-80037.